Ah sim, Discord, que coisa majestosa. Discord é uma rede social maravilhosa que eu uso muito. Que é isso? Bom, talvez eu não use tanto, né? Mas hoje eu vou provar com todos os fatos, lógicas e argumentos de 2000 de QI pra provar que o Discord realmente é a melhor rede social de todas. Então vamos lá. Fica de quatro, nós bota cem. Não precisa usar número. Diferente de outra certa rede social aí. É só tu ter um e-mail e pronto. É como criar conta em qualquer lugar e acabou. O vídeo poderia simplesmente só acabar aqui. Porque só isso já é os fins pra dizer que o Discord é a melhor rede social. Mas, então, se não tem número, como adiciona, amigos? Você tem que colocar o nick dele e esses númerozinhos na barra, clicar e adicionar. Mas se a pessoa que você quer adicionar for um arrombadinho que acha que é muito legal voltar pra era do Orkut e coloca um monte de carácter e unicode no nome dele, aí você vai ter que copiar perfeitamente o número dele e colocar porque seu amigo é retardado. O layout do Discord é a mesma coisa que o Zap Zap. Só que tem uma barra na esquerda onde tem os servers que você tá. E tem essas barras aqui em cima que é a barra de Nitro, que é inútil agora. E tem a barra de amigos que é pra tu adicionar amigo. Porque caso você não tenha percebido, Discord não usa número. Como eu já provei no meu vídeo, é possível travar Discord? Não tem como travar Discord, como as pessoas travam WhatsApp. Então pode ser feliz que você não vai perder seu celular. Você pode usar Discord no PC sem precisar ter um celular. Diferente de outras redes sociais que você é obrigado a ter um número Se alguém mandar um monte de texto aleatório pro seu celular, explode. E você vai ter que trocar de chip. A proposta inicial do Discord é pra ser um chat para gamers. Isso significa que as calls foram designadas a você jogar em call com seus amigos. O que é muito bom. Já que dentro das calls pode ter muita gente e vocês podem ficar lá por tempo indeterminado. Isso significa que tem servidores inteiros só pra jogos específicos como Minecraft. Então se tu joga Minecraft, tu pode entrar lá pra encontrar outras pessoas com os mesmos interesses. Ou um monte de gringos. Mas no final isso não importa. Porque meio que as pessoas cagaram que isso é destinado a gamers. E começaram a juntar vários tipos de público. Desde youtubers retardados que cagam pro seu server no Discord. Tanto programadores, artistas, músicos, todo mundo na verdade. E criaram servidores específicos pra atender esses interesses. Mais pra frente eu explico o que é um server no Discord. Mas o problema de focar uma rede social inteira pra gamers. É que por causa de uma consequência social histórica. As pessoas foram ensinadas que videogame não é coisa de menina. Por nenhum motivo aparente. E como resultado, a maioria dos gamers são homens. E como resultado mais ainda. Esses homens em sua maioria jovens tem dificuldade de conseguir relações amorosas. Tanto pelo preconceito do outro lado em relação a gamers. Tanto pelo gamer não encontrar uma pessoa do gênero feminino minimamente atraente. No caso é que as tende as condições de aparência da sua waifu loli. E que tem os mesmos interesses. Ou seja, se cria um público muito carente na sociedade. Uma boa parte da concentração desse público tá no Discord. E o que eu quero dizer com tudo isso. É que todo mundo no Discord. Ou é otaku gado. Ou é otaku pedófilo. Então se tu tem uma voz fina. Não importa o seu gênero. Tipo a minha. Utilize isso ao seu favor pra trollar os caras do Discord. E eventualmente conseguir um dinheirinho ou uma skin em um jogo de sua preferência. E se tu for menina. Não revele sua idade de nenhuma forma. Você vai ter que lidar com o fato de que toda vez que tu entrar em local. Ou você vai ser xingada aleatoriamente. Ou vai ter um molequinho de 12 anos que vai ter uma ereção. Que ele nunca viu uma mina na vida dele. E bota uma foto de perfil de algum meme aleatório. De preferência um que não sugira que você é um norme. Ou uma kpopper. Bota um nome que não sugere que você é do gênero feminino. E pronto agora você não vai ter que aguentar um monte de retardado. Pedindo pra tu virar web namorada dele. Ninguém mais vai te pedir a foto do seu pé. Mas claro. Esse tipo de coisa só acontece se tu entrar no server do Golart. Se tu ficar de boa com seus amigos. Você não vai precisar desse procedimento. E se você não tiver amigos. Parabéns. Você tomou no f... Agora pode esquecer absolutamente tudo que eu falei no tópico anterior. Porque com o server. Todos esses problemas acabam. Quer dizer. Não no server do Golart. Mas o que é um server? É a mesma coisa que um grupo no zap zap. Só que muito mais bem organizado. E tem bots que são muito top. Ajudam a moderar o server. Botam música na cal. Ou só são divertidinho mesmo. E o negócio do server é que não é tão fácil de entrar em um. Essa bosta não é uma renda. É um cagada do Zoom. Então meio que não importa quem você seja. Se você é uma K-poper ou um fã. Você pode ser feliz porque ninguém vai te encher o saco. Diferentemente do Twitter. Que eu posso só entrar numa página de fã aleatória. E começar a xingar todo mundo. No caso só encontra uma galera que você gosta. E cria um server ao redor disso. Que ninguém vai te encher o saco. E o melhor é que não tem status. O que talvez seja um problema. Porque você aí não vai poder mais se divertir. Com os status cringe do seu amigo sadboy de 11 anos. Que terminou com a namorada dele. Mesmo ele tendo 11 anos. E agora acha que tem depressão. Mas você pode ficar de boa com o seu grupo de amigos. Dependendo de quem você é. Isso provavelmente é um problema. Principalmente se você foi youtuber retardado. E que não é engraçado o suficiente sozinho. E precisa ser tóxico com os outros em troca de like. Porque senão você vai chorar no banho. Enquanto botam hentai na thumb. E por absolutamente nenhum motivo. De qualquer forma a discord é muito legal. Eu já falei pra você não entrar no server do Golart? Não tem figurinha. O máximo que tem é mojo personalizado do servidor. Que é limitado. Se você não tiver boost eu acho. E ainda as pessoas nem usam isso muito. Então tu pode só ser feliz. Não tem como gravar áudio no discord. Tem como mandar áudio. Mas gravar que nem no zap zap não tem como. Então você não precisa se preocupar. Alguém te mandar um áudio de 10 horas. O problema é que se você é um usuário de celular. Você é obrigado a digitar. Mas eu não me importo. Eu uso o pc. E eu quero que você vai se fuzir. Calca um youtuber. É a mesma coisa que você tá de boa. Na sua casa tendo um jantar em família. Enquanto tem 40 mil outras pessoas. Observando pacientemente. Você e seus amigos sem falar nada. Porque eles estão mutadas. E se você desmutar elas. Sim. Você poderia só ficar num grupo privado. Com seus amigos youtuber retardados. Mas não. Você prefere conversar. Enquanto tem 100 mil outras pessoas. Escutando sua conversa sem fazer nada. E claro. Toda vez que você tentar interagir com seu público. E agora você vai ter que lidar com essa maldição. O resto da sua vida. Bom. O whatsapp não tem anúncio. Então meio que o Mark Zuckerberg. Mantém o whatsapp de graça mesmo. Porque ele é rico. Mentira galera. Ele vende suas informações. E seus dados. Sem sua permissão. Pra colocar anúncio personalizados. Pra empresas. Enquanto ele fica mais rico. Mas não conta isso pra ninguém. Shhh. Mas isso é no whatsapp. O discord não é tão grande. O dono do discord não é um bilionário. Então como que o discord faz dinheiro. Se não tem anúncio no programa. E a resposta é com discord nitro. Que é uma assinatura. Pra você ajudar os devs do discord. E ainda tem alguns benefícios. Como editar os números da sua tag. Poder colocar um gif na sua foto de perfil. Uou. Que incrível galera. Emocionante. Parece até os benefícios do seja membro desse canal. O único benefício minimamente decente do discord nitro. É que você pode mandar arquivos com mais de 100 mb. Melhor do que os 8 mb normal. E no zap zap só dá pra mandar 10 mb. Então até que isso é bom. Tem também pulso do servidor. Ou o server boost. Que é tipo um nitro pra servidor. Que inclusive eu tenho no meu server do discord. Entra lá inclusive. Link vai tá no comentário fixado. Mas deixando o jabá de lado. O boost do server não é que nem o nitro. O boost você não desbloqueia tudo de uma vez. Tem níveis. E cada níveis tem suas vantagens. E o negócio é que pra tu desbloquear tudo. Você precisa tá no level 3. E pra chegar no level 3. Você precisa comprar boost 30 vezes. E você sabe quanto que é pra impulsionar 30 vezes essa bosta? 140 dólares. Isso é 800 reais. Nem isso eu ganhei do youtube. Dá pra pelo menos tu comprar 2 microfones condensador com essa bosta. E tudo fica pior quando você descobre que você tá pagando 800 reais pra um URL personalizado do convite do server. Se tu não for um youtuber isso é completamente inútil. E não vem me perguntar quais são os outros benefícios do boost de server. Que eu realmente não me importo. Mas olhando tudo isso parece que discord é algo ruim. Mas lembre-se. O discord não é desenvolvido pela EA Games. Então tudo isso é completamente opcional. E você pode viver sem discord nitro e boost. Apesar de todas as piadilhas e trocadocas. Discord realmente é muito top. Eu tô comparando ele com o zap zap. Mas isso é praticamente um insulto. Até porque discord é o whatsapp. Só que com coisas a mais e sem as coisas ruins do zap. Tipo ter que ter um número. Não poder usar no pc sem ter um celular. Ter que aguentar a figurinha. Ter o risco de perder o celular por travar zap. Não tem status de gente retardada. Não tem nó. Discord é basicamente a rede social perfeita. Não existe like. Então não tem os mesmos problemas de outras redes sociais como o instagram. Que aí basicamente só serve pra você postar uma foto da sua bunda por likes. E se você não conseguir esses seus 15 likes. Você vai entrar em depressão. Porque não vai vir a dopamina que os likes poderiam te dar. Discord conserta basicamente tudo que deixa uma rede social uma bosta. Eu realmente vejo relatos de galera que conheceu muita gente legal lá. E meio que todo mundo é bem vindo. Mas deixa o like a Deus. Pula, 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 pula.